Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim mostrar para vocês os usados da semana, todos os produtos que eu usei durante esta semana. Um pouquinho atrasada, tá gente? Porque eu tive uns contratempos aí, mas antes tarde do que nunca, né? Então vamos lá, vou começar aqui mostrando para vocês esse hidratante que eu usei bastante, que é o Ameixa Negra, da Nativa Spa, de O Boticário. Que é um hidratante maravilhoso, que eu gosto muito, super docinho, super incrível, dá uma bela de uma hidratada na tua pele, deixa a tua pele muito cheirosinha. Ele é muito maravilhoso, eu amo de paixão o cheirinho desse hidratante, eu usei bastante. E junto com ele, claro, eu usei a duplinha imbatível dele, que é o Splash de Ameixa Negra, que é sensacional, gente. Esse Splash, ele é incrível, ele fixa bastante, ele projeta bastante, ele tem um desempenho super legal na minha pele. Ele tem um cheiro delicioso, ele é bem docinho, bem maravilhoso, tem uma ameixa, sabe? Bem madurinha, bem suculenta aí, ele é muito delicioso. Esse Splash, ele podia facilmente ser um perfume, gente, ser um eau de parfum, porque ele é incrível, ele tem uma fragrância deliciosa, maravilhosa mesmo. Nossa, ele é muito bom, muito bom, de verdade. Outro que eu usei bastante, que eu gosto muito, foi o Green Amor Noir, que é sensacional também. Ele é muito gostosinho, ele é bem docinho também, maravilhoso. É um hidratante que eu gosto demais, muito, muito gostoso. Essa linha de Oboticário é sensacional. Tem uns hidratantes maravilhosos, gente, que eu gosto muito, muito, muito. O Oboticário tá arrasando nesses hidratantes, nesses Splash. Junto com ele, eu usei o Splash dele, Amor Noir, que é maravilhoso. Ele é bem docinho, gente, ele tem um docinho adocicado super gostoso. Ele é marcante, ele tem um cheirinho de maçã docinha, maçã do amor. Ele tem um floralzinho também no fundo. Ele tem um cheirinho suculento, delicioso. Ele é incrível, incrível, incrível. É um perfumão também, na minha opinião. É sensacional. Assim como o ameixa negra, ele também tem desempenho de perfume na minha pele. Ele tem um cheiro super maravilhoso. Outro hidratante que eu usei bastante foi o Baunilha com Cereja da Paixão, que também é muito delicioso, super docinho. Tem uma baunilha super gostosinha, uma cereja deliciosa, sabe? E a mistura da cereja com a baunilha é sensacional. É muito gostosinho o cheirinho desse hidratante. Muito maravilhoso. E junto com ele, eu usei esse Splash da Avon, que é o Avon Encanto, irresistível à flor da pele. O hidratante, apesar dele ser docinho, ele fica um docinho suave, rente à pele, que não incomoda. E ele não brigou com o cheirinho do Splash, pelo contrário, tá? Eles conversaram. Deu super certo. Esse Splash da Avon, a saída dele tem algo nele, não sei o que é, que me incomoda no início, chega a me dar uma enjoada. E aí, depois ele vai evoluindo, vai assentando na pele e ele fica super gostosinho, sabe? O cheiro muda e ele fica incrível. Mas de início ele me dá uma enjoada, eu não sei o que tem. Mas aí, essa nota é rápida, ela passa rápido e aí ele fica super gostosinho. Gosto demais do cheirinho dele e ele fixa direitinho também na minha pele. O outro que eu usei foi o Paixão Flor de Lótus com Blueberry, que também é um hidratante que tem um cheirinho super docinho, super maravilhoso. Gente, esses hidratantes da Paixão, eles têm um custo-benefício incrível, eles valem super a pena. São muito cheirosinhos, dá uma hidratada legal na pele, tem um precinho maravilhoso. E eu usei junto com ele, na verdade eu passei pra dormir, foi o meu splash da Avon. O da linha Aqua Vibe Amora Amora, que é uma delicinha. Eu amo esse splash, amo esse cheirinho. Ele é docinho, mas ele tem um azedinho, sabe? Da Amora, que chega a dar uma água na boca. E eu acho que esse hidratante da Paixão também tem algo nele que eu sinto assim um azedinho no fundo. Então, eu acho que eles super combinaram, sabe? Deu super certo, não brigaram, deu muito certo mesmo, eu gostei demais. Ficou muito legal. E agora, vamos passar aqui para os perfumes. Eu usei, que eu tava com saudade, o meu Crisca Mania da Natura. Que é uma delicinha, gente. O Crisca Mania, eu sinto nele uma saída bem alcoólica. Mas depois ele vai assentando na pele e fica uma delícia. É um perfume quente, super gostoso. Eu sinto muito caramelo nesse perfume. Sinto o cacau também. Que eu acho que deixa ele com uma pegada assim bem sensual, sabe? Ele é uma delícia. Na minha pele, o que reina é o cacau. Ele fica com o cheirinho do cacau do início ao fim. O que eu acho maravilhoso, que eu amo o cheirinho de cacau. Ele tem uma fixação, uma projeção super bacana na minha pele, tá? Bem ok. Fixou direitinho, projetou direitinho. Ele é muito bom. O outro perfume que eu usei bastante, gente, que deu uma esfriadinha por aqui, graças a Deus, foi o meu Prelude S de Eudora. Que perfume incrível, gente. Eu amo esse perfume. Amo com força. Ele é maravilhoso. Ele tem um mel incrível. Ele é bem doce, gente. Ele é uma bomba. Ele é aquele tipo de perfume que ele gruda no osso e onde você mete a mão, o cheiro fica. Ele é incrível. Eu tenho a impressão que eu mergulhei num pote de mel, tá? Que eu fico com cheiro de mel o dia inteiro, do início ao fim. Ele fixa, fixa muito. E ele projeta muito. Tem que usar com moderação, com cuidado, porque ele é uma bomba. Eu amo. Amo esse cheiro, gente. Amo esse perfume. Acho ele sensacional. Divino, divino. Preciso comprar outro, porque eu não quero ficar sem, porque esse perfume é bom demais. O outro que eu usei bastante foi esse da Paris Elysée, que é o La Petite Flair Secrets, que ele tem inspiração olfativa no Olympia de Paco Rabanne. Que cheirinho maravilhoso, gente. Ele é delicioso. Ele fixa e ele projeta maravilhosamente bem na minha pele. Eu passei ele pela manhã, voltei pra casa já à noite e ele estava ali na minha pele. Ele fixou o dia todo na minha pele, gente. O dia todo mesmo. Ele, pro final do dia, ele foi ficando mais suave, mais rente a pele, mas ele não me deixou na mão, tá? Ele ficou ali lindamente junto comigo o dia todo. Maravilhoso esse perfume, tá? E tem um custo-benefício excelente, porque ele é super baratinho. O outro que eu usei também, que é um outro super baratinho e que é maravilhoso, foi o Imari Fantasy, da Avon, que tá dando seus últimos suspiros. Esse perfume, ele é uma delícia. Muito gostosinho. Ele fixou direitinho na minha pele também. Ficou aí por volta de 5, 6 horas na minha pele, o que eu acho muito digno, porque ele é muito baratinho. Maravilhoso, sensacional, é um perfume doce, muito gostoso, muito marcante. É um perfume que tem desempenho de perfume importado. Quando eu faço esse perfume, as pessoas me perguntam que perfume eu estou usando, porque ele parece ser um perfume importado. Ele lembra o La Vie Belle. Ele vai na vibe do La Vie Belle. Não é idêntico ao La Vie Belle. Não estou falando pra você comprar o Imari que você vai ter um La Vie Belle. Não é isso, jamais. Mas ele lembra, ele vai na vibe sim. Se você gosta do La Vie, a possibilidade de você gostar do Imari é bem grande, tá? Ele é maravilhoso. Gosto demais desse perfuminho. Outro que eu usei bastante foi o meu Melancia, da linha Candy, da Tips, que é um perfume delicioso. Amo esse perfume, gente. Ele é maravilhoso. Eu sinto nele cheirinho de chiclete de melancia. Ele tem uma pegada bem fresh mesmo, sabe? Ele é bem refrescante. Acho ele bem a cara do verão, porque ele, apesar de ser doce, ele é bem refrescante. Ele projeta e ele fixa muito na minha pele. Ele fixa pra caramba na minha pele. Ele dura o dia inteiro e ele fica um cheiro incrível, incrível. Ele vai evoluindo e cada hora que passa, parece que ele fica mais gostoso na pele, conforme ele evolui. Ele é maravilhoso. Eu gosto demais. Fico o dia inteiro sentindo o cheirinho dele, o dia inteiro. Ele é maravilhoso. Ele deixa aquela nuvem perfumada em volta de você, sabe? Ele é incrível. Perfuminho maravilhoso. Amo de paixão. O próximo e último que eu usei bastante foi o meu Sugar Baby, da linha É de Comer, da tia Revenge, da Renata, que é aquela pessoa incrível, linda, maravilhosa, que eu amo de paixão. É um perfume super gostoso, gente, docinho. Depois de um tempo que ele evoluiu na minha pele, eu tinha a sensação que eu estava usando o Egeo Dolce. O Egeo, o antigo Egeo do Boticário, antes de ser reformulado, que era aquele doce gostoso, sensacional, de bala, de pirulito, de algodão doce. Então, depois que ele evoluiu na minha pele, eu ficava sentindo esse cheirinho, me remetia ao Egeo Dolce. Ele é super gostosinho, mas infelizmente na minha pele ele não durou muito, gente. Ele não durou muito, infelizmente, mas ele é uma delícia. Eu gosto demais, eu usei ele pra dormir, usei ele durante o dia, levei na bolsa e reapliquei, porque ele durou super pouquinho na minha pele. Mas ele é sensacional, muito bom mesmo, amo esse cheirinho, maravilhoso. Meus amores, isso foi tudo que eu usei essa semana, espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa o seu joinha pra ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, pra você ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui. Obrigada por estarem comigo até aqui, um beijo no coração de cada um de vocês. Tenha uma linda e abençoada semana, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!